Respondendo a mais um grupo de perguntas, eu só desenho palitinhos, bonequinhos de palitinhos, eu vou conseguir aprender a desenhar? Gente, isto é uma pergunta clássica de todo mundo e se a gente dá garantias desde 1994 que qualquer pessoa aprende com resultados que estão desafiados aí, aqui, mais garantia do que isso, gente, só se eu fizer pirlim-pim-pim e vocês saírem desse vídeo já desenhando. O medo é de você, se você perder esse medo, vencer esse medo, ultrapassar esse medo e resolver se arriscar, aí você vai entender que existe técnica, até para pegar no lápis, para você fazer traços, para você desenhar, por onde começar um desenho, aonde você deve evitar começar, quais tipos de armadilhas você deve evitar, aonde você erra e porquê, para então você saber evitar o erro, técnicas para você pensar mais rápido e agilizar seu processo de visualização do que está dentro do desenho, tudo isso é dado para você num atalho de horas, coisa que os seus amigos que desenham muito, eles na realidade o que? São pessoas que não desenhavam nada, mas eram sozinhos, o pai nem ligava para ele, começou a arriscar, 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 daqui a pouco o pai olhou e falou, você desenha para caramba, mostrou para os amigos, aí aquele seu amigo que desenha falou assim, pô, é assim que meu pai me olha? Então vou dedicar meu tempo a fazer esses desenhos. E aí ele começou a dedicar tempo, e ele mostrou para você todos os erros? Dele não, os erros ele guardou, ele mostrou só os desenhos bonitinhos, eu tenho um monte de desenhos aí para quando eu me desencarnar, sair deste mundo aqui, eu vou deixar lá, todo mundo vai falar, olha os rabiscos que o Ivan fez, eu só mostro as coisas boas, é lógico, é lógico que agora, depois desse tempo todo de IP Studio, aí com certeza a minha taxa de erro ficou quase reduzida a zero, em cada 100 desenhos um fica ruim, mas quando eu comecei em cada 20 desenhos só um que ficava bom. Então você desenhar boneco de palitinhos significa o que? Que você tentou chegar até um determinado ponto, que era o desenho de palitinhos e parou, e o teu cérebro vai daí. Agora, quem aprofundou um pouco mais, o que acontece? Ele para naquele ponto, não se esquece, não se esquece o que você aprendeu, é que nem andar de bicicleta. Eu tenho meu avô lá, que ele começou a andar de bicicleta depois de 38 anos sem andar, deu umas rateadas, daqui a pouco estava dando voltas, daqui a pouco estava subindo e descendo de meio fio, já com equilíbrio. Então não é uma coisa que se perde quando você fixa o conhecimento artístico, ele fica, ele se integra a você. Então se você está desenhando desenho de palitinho, é porque você parou nesse ponto e não evoluiu. Agora se você for começar agora, você sozinho, você tem que ser muito perseverante para colher só depois de 10, 15 anos o resultado, porque é o tempo que você vai ter que ter de dedicação fora de um curso da IP para você colher resultados. Aí você olha para o amigo seu, na idade que você tem desenhando para cachorro, você diz, ah ele tem o dono, não tem, não, ele tem 15 anos de trabalho, ele tem 12, 20, 7 anos trabalhando e desenhando e se é um garoto tem 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano a mais que você, então ele logicamente vai ter um resultado melhor. Agora, você pode desenhar melhor que ele? Lógico, como? Venha para o IP. Técnica, conhecimento científico e você então, a partir do pensamento estrutural vai começar a sair dessas estruturas simples que qualquer pessoa faz, qualquer pessoa consegue fazer, basta saber como usar a mão e depois você detalha. E você pode fazer desenho de cabeça, você vai criar desenhos. Então gente, se você acha que por estar agora desenhando boneco de palitinhos e não desenha nada, não vai conseguir aprender, esqueça, esse medo é seu, não é nosso. A garantia é nossa, você basta querer. Gostou desse vídeo? Então compartilha, gente, aí nas suas redes sociais, dá um gostei, dá um like aqui embaixo, deixe o seu comentário, o que você tem dúvidas a respeito do tema que a gente envolveu, de outros temas. Inscreva-se no nosso canal e lembre-se de ativar a sinetinha para garantir as notificações dos próximos vídeos. Até lá, gente!